Fala galera, vocês estão no canal, o Rodrigo Baltar é o canal que é mais crescente do Brasil Mais uma vez depois de muito tempo com um game de futebol aqui no canal As nossas séries de futebol acabaram lá no meio da série O Sonho Tricolor em busca da liberta Com o Fernando Diniz e Ronaldinho Gaúcho, que foi maneiríssimo Mas acabou sendo atrapalhado por conta dos algoritmos loucos do YouTube E a série foi enterrada aqui no canal, desde então faz tempo que eu não vejo a cara do gengibre aqui no meu monitor A gente vai fazer o teste dessa DLC 4.0, que saiu no patch, vamos jogar aqui tudo no manual Caralho, dito que a gente jogava antes Tudo bem, maneiro, e ver o que melhorou no jogo Eu sinceramente não vi nenhum vídeo a respeito do que foi colocado nessa DLC E a única melhora que eu queria no jogo era realmente uma melhora na jogabilidade Que provavelmente não deve ter vindo Eu sei que o Ibrahimovic veio para o jogo, está lá no Milan Mas nesse vídeo aqui, a gente vai jogar com o bebezão Haaland contra o Honda A gente vai fazer um amistoso aqui Noruega contra Japão E eu já botei tudo bonitinho aqui, o Honda está lá no Japão E a gente vai jogar uma partida, quem sabe a gente não empolga para fazer um ProSubs lá na Twitch Se você ainda não me segue lá na Twitch Arroba Louco Baltar Dá o seu prime para mim, eu farei um bom uso dele E vamos lá Lembrando que quem está patrocinando esse vídeo aqui é o app OneFootball Está patrocinando tanto o canal Rodrigo Baltar Quanto o canal Resenha com Baltar Então baixa aí o app OneFootball No primeiro link da descrição Para você ficar por dentro de toda a cartolagem que está rolando no mundo da bola E vamos lá para o vídeo O craque é igual o João das 10 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Procurando aquele teclado mecânico boladão full size e a BNT2 Conheça o Hermes P1A O novo teclado da linha Professional da Gandias Com excelente preço e integração para celular É uma ótima escolha para streamers que não desgrudam os olhos dos comentários Saiba mais pelo link na descrição Então vamos lá pessoal Estou aqui já no meu controle com tudo no manual Como eu jogava antes Faz bastante tempo que eu não jogo Provavelmente eu vou tomar uma sapecada Dos japoneses Eu vou ter que desligar a atualização ao vivo Para acabar não entrando ali O Honda poder entrar no time do Japão Porque ele não está E eu vou jogar com a Noruega Eu quero testar o Haaland Que é o atacante do momento Está sendo falado aí Pelo mundo O bebezão Haaland O irmão do Brant Como disse o Sub aí lá no canal Resenha com o Baltar Então vamos escolher aqui A Noruega E cara, faz muito tempo que eu não jogo com a Noruega Cara, lembrando que no Play 1 Um dos times que eu mais jogava Era a Noruega Porque você conseguia notar facilmente A diferença de tamanho Do Torre André Flo Para os outros jogadores Então era Torre André Flo e Solskjaer O ataque da Noruega naquela época Então vamos lá Aqui não vem com o Haaland no ataque Vem aqui o King E eu posso até dar uma mudada aqui Vamos botar ele para cá E bota ele, o Haaland Tira Esse Henrik Sen Que eu não sei quem é E bota o Haaland Deixa eu não sei nem mais mexer aqui CA Beleza E esse daqui volta para cá De 83 O meu volante aqui O meu 4-4-2 De sempre E o Japão Vem com Kamada, Kagawa, Inui, Honda Aquele time clássico do Japão Que eu acho que eu cheguei a fazer Até o Gameplay aqui Ah não, não fiz Fiz o Gameplay Mas não trouxe para o canal Vamos dar uma olhada aqui Nas configurações gerais do jogo Como é que está Estrela Eu vou botar 10 minutos para a partida 11 minutos para a partida Não ficar muito grande E a bola Eu posso jogar com a bolinha amarela Essa bolinha amarela da PES É maneiríssima E o estádio Allianz Arena Velx Arena Wall Street Trafford Giuseppe Meassa Eu nem lembro qual era o estádio que eu gostava Ah, era o The Cube Era o meu estádio Então vamos lá, sub Então vamos lá, subs do canal Rodrigo, voltaram ao canal com mais Cresce no Brasil Voltando com o conteúdo de futebol aqui no canal A gente vê o Kagawa ali O cara é do tamanho do maluco, mano Viking ali da Ager Ager É ele? Maneiro o uniforme da Noruega, né Cara, há muito tempo que eu não jogo com a Noruega, cara E eu gostava muito de fazer Gameplay com esses times assim Dinamarca, né Tinha o Laudrup No PES do Do PS1 Olha o Honda aí Eu tenho medo do Honda aí, hein Porra, cara Eu queria trazer uma Copa do Mundo, né É foda, cara Tá bonito, né Tá bonito, né Cara Olha o Kagawa Né O hino japonês, o boneco passando por dentro do outro ali Maneiríssimo Né, vamos respeitar o hino japonês E agora o hino Da Noruega Olha o Haaland e a irmão do Brandt Bebezão Olha o carão de criança Caralho, o maluco não tem nem espinha ainda Ele tem 13 anos De idade Os caras tá tudo um por dentro do outro Não tá não, maluco Tá meio estranho, né Essa Ah não, a mão tá ali Beleza, né, cara Vamos lá torcer pra que tenha melhorado alguma coisa Nesse game A ambientação do país a gente sabe que é lindíssima, né E rola a bola Já vem ali o Berg No meio do campo Alan Delui Berg de novo Vai fazer a saída de bola pro time da Noruega Alessami Tentou dar no meio Errado De novo o Berg Faz o domínio Toca de novo na lateral Já vai tentar Porra, o Haaland Jair é você, né Não começa de retardadice não, né, cara Pô, você fugiu da bola, maluco Kagawa Kagawa Uma das reclamações Talvez a maior reclamação que eu tinha do PES Era dos jogadores Serem mongóis E o jogador Corre e para Corre e para Essa Que acaba Você acaba perdendo a jogada Essa é a minha maior reclamação Do Pro Evolution E Eles até Melhoraram um pouquinho Na primeira DLC Se eu não me engano E Mas Sei lá Parece que não ficou Muito bom não Porque era muito ruim Do outro jeito, né Então quando a gente ia jogar A gente percebia logo a diferença Mas depois de um tempo Começava a te irritar novamente, né Porque Não era fluido A movimentação Ih, caralho Passou por trás E Aquela parada, né Algumas coisas no PES São muito bem feitas E outras são Uma pica, né A bola passou por dentro do cara Viu de novo, né Tanto Pro Evolution Quanto O FIFA Sofre desse problema De Da bola passar por dentro Vocês viram O cara já tava correndo ali Sozinho Loucamente Pro lugar errado Kagawa Faz tempo que eu não jogo, né Seu japonês viado Vocês tão só me Não, cara Não, cara E eu tô tentando marcar uma partida Com o encanador chapado, mano Porque agora com o Play 4, né Mas eu não sei como é que A gente vai fazer Pra jogar Eu não entendo nada de Play 4 Não sei se tem que ter PSN O caralho Eu não entendo essa porra Não entendo essa parada De ter que pagar Pra jogar online Tentei fazer a jogada linda Só dá Japão Olha o Honda aí Caralho O Haaland é gigante, mano Olha o Honda Só toca pra trás Inui Inui Bora, filho Bora, filho Aperta nele aí, filho Porra Inui Inui para Anzai Ah, o maluco Saiu de frente da bola Porra Não consigo jogar mais, mano Muito tempo sem jogar, né O computador vai evoluindo Essa inteligência artificial Que a PES voltou Pronto Tomamos Segura, filho Isso Isso Bonito Isso Segura Calma Vira lá embaixo Você passa aí, filhão Leva a marcação Isso Agora você passa também aqui Isso Nossa senhora Que cruzamento é esse, meu filho E por conta da Daquelas atualizações também A gente tava jogando com bomba pet Aí o jogo atualizava O jogador descorrendo de costas ali Isso é uma porra que eu reclamava pra caralho É Por causa das atualizações Aí o jogo atualizava Aí ele perdia o pet Aí tinha que fazer um monte de coisa É muito chato, né Foda que a Konami não faça uma parada decente Dependa de Porra Da comunidade pra fazer Algumas alterações no jogo Tem toda direto ali no Haaland Olha o passe de qualidade do Honda Viu Bora, filho Mete esse pé na bola É um carrinho, filhão Lateral pro Japão Eu gosto muito de jogar na outra câmera Que é a câmera que os caras não acertam A distância Infelizmente 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 Ninguém joga naquela câmera Então Eu fico Gritando sozinho Pelaquela câmera Aperta aí, cara Junto com o grandão É, quando a gente bota Pouco tempo, né Parece que o jogo não flui aqui No Pro Evolution Parece que é muito rápido, né Quando eu jogava o Sonho Tricolor Eu botava 15 minutos de partida 15 minutos E era muito louco, né E eu também jogava na outra câmera Que é a câmera que o Sub não gosta de ver Pelo menos eu não tomei gol, né Do Japão Toma aí, cara Toma aí, cara Olha lá, viu O jogador bom gol Até o jogador da máquina é bom gol Linda jogada Tentei dar um drible de efeito Isso, garoto Já vira lá no Haaland Linda bola Linda escorada Aí, filho Você com esse domínio aí É difícil, né Porra, domínio mais lento do mundo Olha essa Dá essa bola lá no Haaland Olha a cabeçada do Haaland Do bebezão Irmão do Brand E de novo aqui Já deu errado, maluco Passa atrás dele, cara Qual é o teu problema, maluco? Ai, Baltan Você não configurou Bate daí, vai Você não configurou a passagem Nossa, mano Porra, jogador Você viu que o cara ia chutar Ainda meteu a perna, cara Tenta dar uma pressãozinha Marra no Japé Ronda Tomou Tomou do Ronda Foi o Ronda que perdeu Viu o que eu falo com o jogador Correndo loucamente Quando ele não precisa correr Ali naquela jogada O cara foi até um lado E parou Aí voltou Aí parou Foi, foi O jogador do PES Ele fica correndo e parando Correndo e parando Ele parece que não tem Um movimentozinho De andar devagar Aliás, ele tem, né? Mas O computador não faz isso O computador não faz esse movimento Bora, Johansen Ele tentou botar pra cima do Ronda O Ronda não vai pegar ele, não Fez o cruzamento Cabeceou pra trás Chega o Japão Depois a gente pode testar o Ibra, né? O YouTube pra mim Agora voltou a ser hobby, né? Então depois a gente bota mais uma aqui Com o Ibra Vamos jogar com o Ibra Na outra Pra gente ver como é que tá o Ibra Honda Isso Tira Linda Vai embora, Haaland Porra, filho Amanhã você lança Já tomou de novo Meu Deus do céu Isso Olha o Haaland Isso Bora, Haaland Corre, filho Tá preso no chão Pisou no chiclete, maluco Lá vai o Haaland Olha o Haaland Ninguém vem Caralho Quase acertei o gol, né, cara? Boa jogada do Haaland Acredito que jogando com a câmera de cima Deve ser mais legal jogar com o Haaland Essa câmera aqui É maneira, né? A câmera é maneira Mas ela evidencia muito os problemas de animação do jogo Kogawa Já tomou Qual é a grandão? Linda jogada Sai fora, Honda Sai fora, Honda Sai fora, Honda Ai Dei errado Quase tomei, mano Tô muito mal, subs Tô muito enferrujado, subs Tô enferrujado, mano Camada Olha o Honda Maneira jogar Diferente Tipo assim Eu fico pensando assim Se eu não tô conseguindo mais jogar o PES Talvez se eu pegar aqui pra jogar Eu volte até a empolgar Mas Caralho, imagina os caras que ficam jogando FIFA, mano Meu Deus do céu Realmente é uma incógnita pra mim Como é que esses caras conseguem Ai, filha É só você ir um pouquinho pro lado A câmera tá sem o... Pra vocês verem, né? A parada tá sem o... O placar Desde a época do... Que eles botaram aquele placar feio no... No BM PES, né? Eu tirei o placar Até agora tá sem placar Vamos botar aqui o placar Que aí já fica pra outra partida Configurações de tela, né? É... Tempo e resultado Olha o Haaland Caralho, maneiro Maneiro, maneiro, maneiro Haaland Girou duas horas Demorou Empurrou o maluco Chutou Continuou Chutou de novo Jogadão do Haaland Agora bota essa bola lá na cabeça dele E pum Bora, bota lá de novo Segura aí Porra, o maluco Deixou o cara te tomar a bola, cara É, dez minutos é muito pouquinho, né? Agora vamos botar o Ibra Né? O Ibra, ele não tá na... Pô, o Ibra podia jogar em Eurocopa, né, cara? Então vamos fazer o seguinte Vamos botar o Ibra na Suécia, maneiro E vamos jogar com a Suécia? Vamos lá Então vamos lá, pessoal Tudo pronto aqui A gente vai jogar Mais uma partida Tem ali o número dez Fosberg E vamos ver, né? Como é que tá o Ibra no jogo Dessa vez eu vou jogar com a câmera Mais em cima Então vamos lá iniciar a partida Deixa eu Opção de câmera Sinto muito pelo sub Que não gosta Mas vamos testar a câmera aérea Que é a que mais me lembra O Pro Evolution Original, né? Sem dúvida É a melhor câmera Assim eu consigo jogar Assim eu ainda me divirto Venha a Suécia Fosberg Ó o Ibra Já passou por trás da zaga Ó o Ibra Perdeu ali no pé de ferro Pro Virgem Van Dijk Olha, eu nem... Eu nem me liguei que ia ter Virgem Van Dijk aqui Caralho E tipo assim A câmera, mano É muito longe, cara Caralho Por que essa câmera é longe assim, cara? Porra, presta atenção no trabalho, Konami Meu Deus do céu Essa câmera é a melhor câmera do jogo, cara Caralho Consertem o caralho da câmera Claveson Suécia Suécia tá Classificada? Não, né? Acho que não classificou não, né? Pra Euro E vai tomar O... O Ibra não... Pô, o Ibra O Ibra podia ter jogado, né, cara? A Copa do Mundo, né? O cara, pô, largou a porra da seleção Novinho Tá jogando aí com quase 40 anos já Olson Tira a zaga Olha o Ibra Olha o Ibra Olha o Ibra Ih, olha o Ibra Já voltou a bola O maluco já peidou já A vez de mandar, hein? Sai Porra, perdeu o Ibra Barabelo Quase que a perda de bola do Ibra Resulta num gol Olha o Ibra Na corrida Caralho, maneiríssimo jogar com o Ibra, mano Maneiríssimo Olha o Ibra Voltou Deu nas costas Linda jogada, Fazberg Vai botar no Ibra Ele ia dominar Ia botar lá Ia no Ibra Uma pica, maneirinho Maneiro, né? Jogar com um cara assim Que, porra, tá tanto tempo fora do jogo Ele esperou pra fazer a jogada No limite ali, maneirinho Né, porra Queria até jogar uma Porra, o foda que o jogo tem tanto defeito, cara Porra, jogar uma Master League Com um time europeu, assim, né? Num campeonato todo licenciado É uma foda, cara É uma foda, maluco Pô, os caras não licenciam, porra Os times ficam todos escrotos Cheio de Metal Gear Ih, é gol Cheio de Metal Gear E a parada fica irreal, né? Pô, os caras podiam dar atenção Pô, cara, demoram 10 Aí sai a atualização de 3 em 3 meses Sei lá Pra vir em 4, 5, 6 faces Entendeu? Pô, já era pra tá todo mundo com face, cara Porra Aí começou a chover, mano O Ibra gosta de jogar chovendo Bora, Ibra Olha o Ibra Olha o Ibra Caralho, nessa velocidade aí vai ser uma foda, Ibra Vem a Holanda Dá pra meter uma Eurocopa maneira Tirar todos os Metal Gear Acertar todos os times Ai, caralho Quase, mano Boa jogada da Holanda A Holanda tá dando espaço, né? Pra Zera, filhão Pô Aí, tá vendo? Alguns times são feitos com o maior carinho, cara Todo mundo tem face na Holanda Olha o Virgin Van Dijk Perdeu na estourada Ninguém chegou Ficou todo mundo moscando ali, né? Vamos lá, mas Tá maneiro, né? Bora aí, Ibra Bora aí, Ibra Ai, filhão Ai, filhão Você já não sabe mais de braba, Alta Tomou Tomou Que cabeçada linda por cima Fozberg Já deu lá embaixo Claverson Tentou lançar no Ibra Ele vai chegar Ele vai chegar Chega Virgin Van Dijk Virgin Van Dijk vai levando a melhor em cima do Ibra A Suécia começa a bater A Suécia não vai vender Não vai vender barato essa derrota, não Ai, caralho Vem, Holanda Holanda Conseguiu recuperar Puta que pariu Vai recuperar de novo Não Vem, Holanda Vai botando a Suécia na roda De novo, filho Uma parada que eu sempre pedi Em jogos de futebol Que não tinha Era narrar o nome do goleiro Eu nem lembro nem qual começou a ter Mas aí ele narrou, né? Holanda E tomou Não, não pode dar espaço aí não, cara Bora, Ibra Bora, Ibra Olha o Ibra Vai pegar nas costas de Van Dijk Tira, Virgin Van Dijk Ai, Ibra Faltou a leitura da jogada, Ibra Sei lá Sei lá Eu não consigo Achar que Outra câmera possa ser melhor Que essa daqui no jogo Cara, essa câmera aqui é muito boa O problema é que ele é muito longe Bora, Ibra Já deu no Ibra Mais uma vez O Ibra chegou atrasado no lance Virgin Van Dijk Cabeceia lá na frente Fez o pivô Linda bola Bota lá dentro Olha o Ibra Vai brigar Porra, Fizz Era pra botar por cima, né? Force bag Force bag Eu botei a maior fé nele na Copa do Mundo Foi uma água Uma água Force bag Se você ainda está jogando FIFA ou PES Bota aí embaixo, cara Bota aí embaixo Escreve aí Não, continua me divertindo Jogando, sei lá Meus campeonatos Que eu monto Tô usando Bomba Pet Bomba Pet não O BM PES, né? Ibra Ibra Cadabra Segurou Caralho, não tem falta não Olha o zagueirão Vai dar o bote lá no ataque Igual o Junior Baiano Tomou Ibra Segura aí, Ibra Nossa, Ibra Cara Cara, você conseguir driblar os Os jogadores da máquina No lendário É muito difícil No lendário não No estrela, né? Mas eu lembro que eu já estava conseguindo já, né? Quando Eu estava jogando lá com o Fluminense Eu estava fazendo umas jogadas loucas Com o Ronaldinho e o Gaúcho, né? Infelizmente paramos Tomou Escorregou ali o Forsberg Conseguiu fazer a virada de jogo Vai passar o lateral Recebeu Olson Linda bola Cruzamento Olha o Ibra Duas vezes Vença o S Ai, merda Barabel Barabel Deron Parece Verón Com a Leonardo Linda, garoto Não, cara Você passou para o lado errado O cara passou do lado errado E o jogador deu do lado errado Contra-ataque Vai embora, Ibra Ibra Ibrahimo Vitsi Caralho Esse domínio Quando você quer dar uma bola de primeira O cara domina Uma pica, mano Nego toca de primeira Lá caralho no jogo Aí quando você quer tocar de primeira O cara não toca O Ibra já está morto Vai ficar no campo até o final Barabel Chega no carrinho de pressão Perdeu Vai correr o campo inteiro Olha o Ibra passando Ele segura Ai Ia tocar lá embaixo Será que o Ibra consegue meter uma daí de falta? O que vai bater é o Ibra Nem lembro mais como é que faz Para bater o jogador É aqui, né? Para mudar Ibra Ibra Ibrahimovic Assim, né? Ibra Cadabra Ah, bateu na zaga Off-segura 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 Ai Ih, tomou Ah Berg Berg Verou Verou Zera, meu garoto Isso 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 Linda bola Pô, não pode errar esse domínio, cara Pô, você está errando domínio Não, Ibra Era o outro drible, Ibra Era outra puxada Larson Olson Tentou lá no Berg Errou Tentou botar de novo no Berg Fraco de novo Vai tomar de novo A Holanda está doida para entregar esse game Olha o blind Bota lá dentro da área Porra, eu preciso ver no gol, mano Franky de Jong Esse é um dois pica É maneiro, né, cara Você aperta o botão Por exemplo, eu apertei o botão para ele chutar, né Ele Só que como foi o botão do alto Ele virou o corpo e deu uma cabeçada escrota, né Pô, agora a bola passou por dentro dele Então tem algumas coisas que são maneiríssimas, assim Tipo, você pode apertar o botão Nos momentos mais bizarros Que o jogador vai fazer uma parada diferente, tá ligado É uma pena que o jogo tenha tanta Bizarrice, né Eu vou trazer notícias novas do PES Que saíram algumas notícias interessantes do PES E também Tem coisa nova do FIFA, né Mas, infelizmente, o FIFA, cara Eu já não consigo nem mais ver nada Não consigo nem mais ver nada Então, pessoal, é isso aí Se a galera animar de fazer um ProSubs aí na Twitch Bota aí, ó ProSubs na Twitch, pô Vamos fazer Porque o ProSubs era uma parada que bombava aqui no canal, né Realmente bombava E é isso aí, galera Grande abraço a todos Até a próxima E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau